Estamos com duas encomendas hoje, uma eu só vou contar pra vocês o que aconteceu com as encomendinhas aqui da Wish E a outra é uma caixa de som muito potente que a gente vai estar testando hoje Não é da Wish, é lá da Banggood, da marca Blitzwolf Cara, só pelo peso eu já vi que o negócio vai ser potente, hein? Então se liga no vídeo de hoje E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo daqui do canal E hoje como vocês puderam ver, estou com duas encomendas Uma apenas pra contar pra vocês o que aconteceu com isso daqui E essa outra aqui pra gente fazer um unboxing e review dessa caixa de som parece ser potente demais Galera, resistente à água, dura a bateria, tem uma bateria muito boa Cara, essa caixa de som aqui promete, hein? Antes de tudo, se você não é inscrito aqui, já se inscreve no canal Porque toda semana tem vídeo novo aqui Então não queira perder nenhuma novidade dessa, nenhum produto bizarro que eu traguei da China Fora as outras coisas que eu estou programando trazer Tem muita novidade bacana Então se inscreve aí se você já é inscrito Deixe o seu like pra apoiar o conteúdo Corre lá no meu Instagram também, arroba do do Borsato Pra me seguir, que de vez em quando rola um sorteio Eu também posto muita coisa legal lá Então essa encomenda aqui da Wish que chegou pra mim O que eu queria só dizer pra vocês Olha só o que é isso daqui, ó É um organizador de fios, galera Olha só, são quatro pecinhas aqui de borracha Mas Douglas, por que tu tá mostrando isso? Cara, eu não ia mostrar isso em vídeo, até que é interessante Depois eu vou estar até gravando um vídeo organizando meus fios lá em cima Do meu computador, pra vocês verem como que é meu computador e tudo mais Porém, por que eu tô mostrando isso daqui, galera? Porque eu tô muito triste Isso daqui pesa mais ou menos uns 500 gramas, um quilo Deve ser um quilo isso daqui, porque é bem pesado Chegou direitinho pra mim, normal Sem ter que pagar taxa nenhuma Não fui taxado com o Reis, nem um fone, nem nada Isso daqui, essa peça de borracha Que veio aqui dentro, num pacotinho Tava até dobrado, pacotinho desse tamanho Eu tive que pagar 15 reais dos Correios, galera Eu fiquei muito indignado, mano Quando eu paguei, eu falei assim Cara, agora já era Porque isso daqui custou 10 reais, cara Tipo, 10 reais mais 15 dos Correios Saiu por 25 Por 25 eu comprava aqui no Brasil Ia ali na Americana, numa loja qualquer Recomprava esses negocinhos aqui Eu comprei da China por ser mais barato Por ser 10 reais Então, acabou que não valeu a pena Por eu ser taxado Bom, chega de experiência ruim Essa é a experiência ruim que eu queria passar pra vocês O que aconteceu Agora vamos para uma experiência boa, galera Quer dizer, espero que seja, né Essa caixinha de som da Blitzwolf A Blitzwolf é uma marca muito famosa lá fora, cara Lá em Portugal já tem muita coisa Eu já trouxe também algumas coisas aqui pro canal O meu alarme aqui do estúdio Alarme de segurança muito top de casa Se você não viu, clica no card aqui em cima Que eu vou deixar pra você assistir Tem também um fone Bluetooth da Blitzwolf também Que eu trouxe, que é sensacional, cara Até hoje eu uso aí pra correr Como vocês podem ver, eu sou muito forte, né Então eu vou direto, uso aquele fone Bluetooth Que é uma maravilha É uma marca muito top, galera Então aqui, ó, já tá aqui É meio que uma submarca da Blitzwolf Que é AirAux É AirAux, se eu não me engano eu tô falando certo É AirAux E a marca dessa caixinha de som É A-A-W-M-1 Waterproof Ou seja, ela é a prova d'água, galera A gente vai poder enfiar ela dentro d'água Pode cair dentro da piscina Que ela vai continuar funcionando É igual o meu Galaxy Note 10 Que você pode jogar dentro d'água mesmo Depois tirar Que vai continuar funcionando Cara, ela é bem pesada Como eu já disse pra vocês Então, creio eu que o som vai ser potente Deixa eu mostrar aqui algumas informações Ó, que vem falando O modelo dela, né A-A-W-M-1 Ela tem uma voltagem Tem dois subwoofers de 5 watts A potência dela, então, no caso, são 10 watts Que ela faz um som em 360 Que é pra cá e pra cá Né, no caso que ela é redondinha assim Ela faz um som em 360 Ela tem uma bateria de 1200 mAh E ela funciona numa distância de até 10 metros Porque ele já é o Bluetooth 5.0 Ou seja, também Ele vai funcionar com duas caixinhas de som Caso você compre duas dessas Você pode colocar uma de um lado Uma do outro Que você vai conseguir conectar no seu celular As duas E vai funcionar ao mesmo tempo Cara, isso é muito maneiro Pena que eu não tenho duas, né Só tenho uma Ele demora de duas até três horas Dependendo da voltagem do seu carregador Pra poder carregar ela completamente E ela funciona de quatro a seis horas Funcionando quatro horas No volume máximo E seis horas no volume intermediário E você consegue seis horas de festa Com essa caixinha Bom, vamos lá agora Que é o que mais interessa Vamos abrir ela A caixa é linda Agora a gente precisa ver ela Bom, vem aqui manual Manualzinho é bem básico Vem em todas as línguas, galera Isso que é o bom lá da Banggood Porque como é uma loja séria Os produtos também são sérios Então os produtos São de marca boa Cara, e como eu disse pra vocês A Blitzwolf é uma marca sensacional Olha só O manual tem todas as línguas Alemão Português Francês Inglês Japonês Chinês Espanhol Tem italiano Tem tudo Tem tudo Manual bem completo Mas, cara Pra caixinha de som A gente não precisa de manual Não sei se você nunca Teve uma caixinha de som E você vai precisar ler o manual Porque basicamente A gente sabe o que é o volume Onde passa a música Onde volta Carregadorzinho Padrão micro USB Carregadorzinho Bem fortinho O cabinho Bem grossinho Cabo auxiliar Temos aqui Cabo auxiliar Isso é muito bom Também hoje em dia Todo mundo já tem Bluetooth, né Alguns iPhones aí Não funciona muito bem Bluetooth Mas Tem o cabo auxiliar aí Pra te ajudar Bom, na caixinha Não veio mais nada E agora A nossa Caixinha potente Olha só, cara Cara Ela é muito top, galera Muito linda mesmo Olha só O design dela Cara Gostei demais Ela tem uma parada aqui Deixa eu tirar esse plástico Aqui pra vocês verem Que é meio que uma ventosa Não é meio uma ventosa Quase uma ventosa Pra não deixar ela cair Olha Olha É um emborrachado Bem forte Olha 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 A mesa tá até tremendo aqui E ela não sai Olha Do lugar Olha Cara Muito top Muito top mesmo Tô gostando demais Dessa caixinha Aqui atrás Nós temos Entrada auxiliar Cartão de memória Carregador micro USB E o USB em si Pra você encaixar a pendrive Aqui em cima nós temos O botão de ligar Temos aqui um microfone Esse coisinha aqui Tá vendo? Isso aí vai dar pra vocês verem bem Tem um furinho aqui Que ele tem um microfone Ou seja Se o celular estiver longe Tiver mais de 10 metros de distância Você consegue atender a ligação por aqui E falar por aqui Cara Isso é sensacional Volume mais Volume menos Aqui também passa a música E volta a música Play e pause Temos um indicador de LED também Que vai mostrar se a bateria tá acabando Se a bateria já acabou Aí não vai acender nada E se tava tocando alguma música Bom Vamos lá O que a gente precisa fazer agora? Obviamente Testar né Mas Eu não vou poder testar galera Com uma música famosa Então Corre lá no meu Instagram Que eu vou colocar uma música famosa Pra testar o grave total Então Corre lá Pra você assistir Arroba do Dô Borsato Pra eu testar aqui Eu vou pegar uma música Sem direitos autorais Do YouTube Eu já tentei pegar Várias músicas Outras aí E tive problema aqui no canal Então Eu vou pegar uma musicazinha simples Só pra gente ver O volume dela E se um pouco do grave Pra gente poder ver Se ela é boa Deixa eu ligar aqui pra vocês Pra ver Olha só que interessante O carinha falando É totalmente diferente Dessas caixinhas de som Que você já viu Olha só Caraca viu Normalmente é uma molezinha falando né Ó Já conectou aí no meu celular ó Já conectou Então deixa eu mudar a câmera aqui Pra gente poder testar ela Bom galera Como eu disse pra vocês Eu vou colocar uma música aqui Totalmente sem direitos autorais ó Que eu peguei do próprio Estúdio aqui do YouTube Pra poder Não ter nenhum problema Com esse vídeo Porque pô É uma droga A gente ficar pegando Música com direito autoral Tem que ficar repostando vídeo Tem que ficar É complicado Então eu vou testar aqui Corre lá no meu Instagram Pra me seguir Pra poder ver o vídeo Com uma música famosa Que vocês conheçam Bom Deixa eu ver se já dá play Por ele direto ó Não Vou botar aqui no baixo Tá no mais baixo Ele possível do celular Ó Agora eu vou aumentando Olha a qualidade Vou botar a música agora Com mais graves ó É Ele não tá passando aqui galera Porque eu baixei a música Ele não tá no player oficial Tá vendo Aí eu tenho que vir aqui E botar pra tocar Essa aqui tem mais grave ó Que eu baixei aqui ó Cara Olha gente Como é alto Eu tremei aqui ó Cara qualidade muito boa Eu peguei aqui a da Wish Pra gente poder fazer A comparação Galera Deixa eu ligar aqui A da Wish Olha só o que eu falei pra vocês A diferença da mulherzinha falando Ó Bluetooth mode Bluetooth mode Bom Agora deixa eu fazer uma comparação Aqui com vocês Com a da Wish Olha só Ó Vou botar com communications Ó Nós E Ou 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 Eu Ou Ou Or E aí, deu pra sentir a diferença? Eu aqui senti muito, cara, na hora de editar que eu quero ver. Essa daqui é muito mais potente, o grave é muito mais alto. Então, essa daqui, cara, sinceramente, eu achei uma muito boa também. Uma das melhores da China que eu já comprei. Porém, cara, você já vê pelo preço, né? A qualidade do material é totalmente diferente do que uma de marca, né? Olha só. A qualidade do material é outro nível, é outra coisa. Por isso que ela é até um pouquinho mais cara, olha só. É outra coisa. Mas deixa aí nos comentários o que você achou, cara. Essa daqui é um pouquinho mais bonita por causa dos LEDs, né? Porém, essa daqui tem um áudio em 360. Bom, galera, então é isso aí. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Essa foi a nossa caixinha de som da Blitzwolf Air Alps. Cara, eu achei sensacional essa caixinha. Muito alta, muito mais potente do que a nossa da Wish. E também o som, a qualidade nem se compara. Galera, é um pouquinho mais caro. Mas se você quer qualidade, quer um custo-benefício melhor, eu acho que ela vale muito mais a pena. A nossa da Wish tem até LED. Mas eu acho que, cara, não se compara a qualidade de som dela com esta daqui. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e espero vocês no próximo vídeo. Valeu! Falou!